Um homem de 23 anos matou a própria mãe e esfaqueou o irmão. O que aconteceu? Patrícia Piazza vai trazer pra gente aqui as informações, Pathy. Mano, um crime bárbaro de sábado pra domingo no setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia. Quem vai dar os detalhes pra gente é o Tenente Paulo, do 8º Batalhão da Polícia Militar em Aparecida de Goiânia. Tenente, conta pra gente, bom dia, como que vocês descobriram essa ocorrência, quem foi que chamou e como que tudo aconteceu. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. O Rodrigo, que é o ator do homicídio contra a mãe e a tentativa de homicídio contra o irmão, depois que ele terminou de cometer o crime, ele entrou em contato com a tia, informando que teria matado a mãe e o irmão. Só que o irmão ainda não tinha morrido. Essa tia é conhecida de um policial nosso, entrou em contato com ele, imediatamente esse policial entrou em contato com o oficial que estava à frente do serviço. Esse oficial já determinou que o aviator deslocasse para o local do fato e ele foi lá também. Quando eles chegaram e encontraram a casa trancada, o portão trancada, a porta da casa trancada, eles tiveram que arrombar o portão. Quando chegaram na porta da casa, já escutaram o Lucas, né, que é a vítima, agonizando. Aí, diante da situação, eles arrombaram a porta. No primeiro quarto, eles já depararam com o Lucas em cima da cama, com o travesseiro em cima da barriga, tentando segurar o sangue. Já é uma situação muito complicada. Mais adiante, eles encontraram em outro quarto a mãe do autor, já sem vida, em cima da cama. Imediatamente, eles estavam ali pelo local, tomando as providências necessárias, fazendo isolamento de local, quando apareceu um motoboy, um motouber, dizendo que teria sido solicitado por um tal de Rodrigo. Aí, diante dessa chegada desse motoboy, diante da solicitação que é feita via Uber, o pessoal do Serviço de Inteligência Nosso entrou em ação e conseguiu descobrir que o Rodrigo, o autor, estava indo para a casa de uma outra tia, no bairro Colina Azul. O oficial que estava à frente do serviço entrou em contato via fone com o Rodrigo, se passando por um conhecido, e o Rodrigo falou que realmente estava indo na casa da tia para matar ela também. Ele tinha, então, outro alvo. Tinha outro alvo. E, imediatamente, esse oficial já determinou que o aviator deslocasse para esse endereço. Chegando lá, encontrou o autor, o Rodrigo, na porta da residência da tia, onde ele foi preso e encaminhado para a central de flagrantes. Ele já tinha passagens criminais? Já tinha algum tipo de registro sobre violência doméstica contra essa mãe ou não? Ele tinha uma passagem por furto. Por furto. Essa passagem consta no nosso sistema. Ele falou para a polícia por que teria cometido esse crime? Na delegacia, ele informou que foi abusado aos 12 anos de idade pela mãe, abusado sexualmente, pela mãe e essa tia, e que não aguentava mais o fato de que a mãe queria estar sempre internando ele por problemas com droga, com problemas psicológicos. E ele não estava aguentando mais a situação, não deixava ele sair de casa e ele achou por bem matar a mãe. Qual que é a situação desse irmão? Vocês têm essa informação? É um adolescente de 16 anos de idade apenas, né? Exatamente. Ele está na UTI no Hospital de Urgência Aparecida de Goiânia, não é APA. E a situação dele ainda, ele ainda corre risco ainda. Certo, muito obrigada pelas informações. Manu, a gente traz essa informação, então, da morte dessa mãe, a Domingas Matos, de 52 anos de idade. Ele que também tentou matar o próprio irmão de 16 anos. O policial adiantou para a gente aqui, né? Está internado em estado grave, com golpes de faca. E essa tia, por muito pouco, não foi mais uma vítima. Graças ao trabalho rápido da polícia militar, conseguiu identificar o autor, o local onde ele estava. Mais um crime pôde ser evitado. Manu, a gente segue acompanhando esse trabalho, que agora será investigado pela polícia civil. Ele foi preso horas depois do crime. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, pelas informações aqui ao vivo para a gente.